Olá, pessoal! Eu sou a Ariane Torres e neste vídeo vou ensinar o passo a passo de como fazer esta peça em tricô. Não esqueça de se inscrever no canal e se você fizer alguma das minhas peças, me marque lá nas redes sociais com a hashtag Ariane Torres, para que eu possa curtir o seu trabalho. Para fazer esta meia em tricô, eu utilizei o fio Cisne Suspiro, ele é um fio de tex 357 e ele é 100% acrílico. O novelo de 100 gramas, que tem 282 metros, dá para fazer quatro meias, ou seja, dois pares de meia nesse tamanho, que é um tamanho adulto, que serve até calçado 38, com o cano não muito longo. Com as medidas que eu vou passar aqui, você faz quatro meias com apenas um novelo. Eu trabalhei com a agulha 3,5, porém, você pode trabalhar a parte do punho com a agulha 3, para ele ficar mais ajustadinho. Mas, também é possível fazer como eu fiz aqui, passando um elástico ou lastex na finalização da peça. Essa meia que eu fiz é para um tamanho 38 adulto. Você pode adequar as medidas conforme a sua necessidade e a sua tensão de ponto. A minha sugestão para começar são 48 pontos na agulha. Então, aqui eu já tenho os meus 48 pontos na agulha. Se você for alterar a quantidade de pontos para mais ou para menos, procure fazer sempre em múltiplos de seis. Na hora de fazer o calcanhar, essa divisão em múltiplo de seis vai ajudar a você. Agora, eu vou trabalhar aqui dez carreiras no ponto de barra um por um. Um tricô e um meia. Essas dez carreiras, pra mim, totalizaram quatro centímetros de comprimento. É a parte do punho da meia. Você pode aumentar ou diminuir também, conforme o seu gosto. É só trabalhar, então, as dez carreiras, um tricô, um meia e no avesso acompanhando os pontos como eles se apresentam. Aonde eu fiz tricô, no avesso eu faço meia e aonde eu fiz meia, no avesso eu faço em tricô. Terminei aqui as dez carreiras, ou quatro centímetros, no ponto de barra um por um. E a partir de agora, vou começar a trabalhar no ponto meia ou ponto malha, que é meia no direito e avesso em tricô. Essa medida, você pode escolher, é o tamanho do cano da sua meia. Eu trabalhei vinte carreiras, que vai dar, aproximadamente, contando aqui desde o início, dez centímetros até o calcanhar. Outra observação importante é que esse fio, ele forma listras. Então, eu tomei o cuidado de iniciar o meu trabalho aqui do outro pé da meia, pela cor amarela, pra ficar a meia simétrica. Mas, você pode trabalhar ela colorida também. Poderia começar aqui no laranja, e aí, ela vai ter uma composição diferente. Então, a partir de agora, você define, ó, até o calcanhar, quantos centímetros você quer. E vai trabalhar no direito em meia e no avesso em tricô. Nesse trabalho, em toda a lateral, eu trabalho um tricô. No início e no fim, que facilita as minhas costuras. Então, inclusive, no ponto de barra, eu já fiz esse ponto tricô de borda. E agora aqui, carreira do direito. Toda em meia. E a carreira do avesso, toda em tricô. Depois, nós vamos fazer a divisão dos pontos. Aquele cálculo que eu falei, de múltiplo de seis, para trabalhar o calcanhar. Faço um ponto em tricô aqui na finalização da carreira. E o avesso, todo em tricô. Terminei as 20 carreiras no ponto meia. Ele está com dez centímetros, contando desde o início. E agora, a gente faz a divisão para a formação do calcanhar. Na minha primeira meia, eu trabalhei o calcanhar aqui, do lado esquerdo. Então, neste pé, eu vou trabalhar no lado direito. Por quê? Quando fizermos a costura, as duas vão ficar para o lado de dentro da perna. Fica melhor. Então, nós vamos dividir, como eu falei para vocês, múltiplos de seis. Eu vou separar 24 pontos, que é essa parte aqui, que a gente não faz o calcanhar. E na parte do calcanhar, vou dividir em três partes de oito pontos. Eu faço essa divisão na carreira do ponto meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Coloco um marcador, pode ser um pedacinho de fio, mais oito pontos. Mais uma marcação e mais oito pontos em meia. Então, esses 24 pontos vão ficar à espera. Agora, eu vou virar o meu trabalho e vou trabalhar oito pontos em tricô. Agora, eu vou trabalhar sobre esses oito pontos centrais, ida e volta, sempre aumentando um ponto na lateral. Então, eu tiro aqui a minha marcação e faço oito pontos. Cheguei na marcação, viro, volto trabalhando em meia. Agora, eu vou trabalhar nove pontos. Então, eu avancei um ponto aqui do meio, pegando os pontos da lateral. Viro novamente, agora eu vou trabalhar dez pontos em tricô. E aí, eu tiro essa marcação. Nove, tiro a marcação e pego o décimo ponto dos pontos da lateral. Então, a gente vai trabalhando aqui, somente no calcanhar, sempre virando o trabalho. E aumentando um ponto de cada lado, até que a gente vai ficar com os 24. Que são a metade da quantidade de 48 pontos. Ó, terminei aqui, pego mais um. Viro. Volto em tricô. Também lá no final, pego um ponto a mais. Isso vai fazer a formação do calcanhar. Quando eu estiver com os 24 pontos no calcanhar, eu volto a trabalhar os 48. Pegando esses que estão aqui à espera. E aí, trabalho o comprimento do pé. Também tudo em ponto meia. Mantendo 48 pontos. Terminei aqui, já peguei todos os 24 pontos do calcanhar. Um de cada lado. E os outros 24 ficaram aqui à espera. O calcanhar já tá feito, ó. Bonitinho aqui. E lembrando que no outro pé, você vai fazer o calcanhar no lado oposto. Agora, a gente continua trabalhando os 48 pontos no ponto meia, até o tamanho do comprimento do seu pé. Pro tamanho 38, eu trabalhei mais 35 carreiras. Que vai dar desde o início. Medindo aqui por essa parte que não tem o calcanhar, né? Dá mais ou menos 23 centímetros pra começar a carreira de diminuições. Então, trabalhou reto ali no ponto meia, os 48 pontos. Não tem necessidade de diminuir a quantidade de pontos nesta parte. Pode ir medindo no pé, coloca aqui o calcanhar pra ver o comprimento que você precisa. E aí, eu trabalho uma carreira de diminuições pelo lado em tricô. Pegando dois pontos juntos em toda a carreira. Então, de 48 pontos, eu reduzo pra 24. Trabalho mais uma carreira com 24 pontos no ponto meia. E arremato no lado do tricô. Deixo já um fio suficiente aqui pra costura da lateral. E ela fica desta forma. Se você for fazer a meia menor, por exemplo, ao invés de 48 pontos, você diminui 6, começando com 42. Quando chegar na altura do calcanhar, você divide por 6, vai dar 7 pontos. Então, você vai dividir 7, 7, 7. E aqui, 3 vezes 7, que é 21. Vai ficar 21 pontos e 3 bloquinhos de 7. Faz o calcanhar da mesma forma, pegando um ponto a mais de cada lado. Por isso que eu recomendo que você comece com pontos números múltiplos de 6. Pra fazer a costura, eu sempre costuro pelo lado avesso. Então, eu junto aqui direito com direito. Alfineto a lateral. Venho juntando aqui os cordõezinhos de tricô. Nesse caso, que o fio muda de cor e forma listras, é importante você coincidir aqui também, ó. Rosa com rosa, laranja com laranja. Aqui a parte do ponto de barra, bem certinho. E aí, depois de alfinetar, eu faço a costura, como todas as peças, né? Gorro, polaina, tudo que tem aqui no canal. Eu faço com o ponto atrás. Pelo lado do avesso. Costuro toda a lateral e a ponta aqui nessa parte. Viro para o direito e a nossa meia já estará pronta. Legal. Tchau. 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 Terminada a costura aqui na lateral, a nossa meinha já está pronta. Se você quiser o punho mais firme, você pode tanto trabalhar com a agulha 3, que é um pouquinho mais fina. Isso vai deixar o seu ponto de barra mais firme. Ou você pode passar um elástico bem fininho, pode ser esse daqui chato, ou esse tipo de lastex, na cor da sua peça, ou no caso aqui em branco, vai ficar legal também. E você vem passando aqui por uma carreira, no lado do avesso. Depois é só arrematar e ele vai dar mais firmeza. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.